No vereador, no prefeito, para que ele seja eleito, então ele vai, ele não tem compromisso com o povo, ele tem com o cabo eleitoral. Então, são eles que estão na mão deles, eles colocarem aonde eles querem. É louvável e é bom, porque se valer esse documento que diz que não pode ser o proprietário pronto se utilizar para fazer irrigação, é louvável, porque vai servir a todos que vão morar, que moram próximo. Agora, eu quero dizer a vocês, povo, como, para que a gente possa ter dignidade, a gente tem que trabalhar com o nosso próprio esforço, como a CODAPS está aí fazendo um diagnóstico no município, na zona rural de Itavira. Para que? Para que você possa ter o seu próprio forço, a sua barragem, com o seu trabalho. Como é que você vai conseguir? Tem os bancos aí que estão financiando o Banco do Brasil, é o Semiago, não é? O projeto. É o Semiago, você faz um empréstimo no banco e você planta lá a sua lavoura, a sua produção, você pode ter o caprino, o vinho, o peixe, as frutas, você investe no seu próprio negócio e você vai pagar com o seu trabalho. É diferente de você estar esperando esmolos, de A, de B ou de C. Tenha a sua dignidade e queira você mesmo trabalhar e pagar com o seu próprio suor, porque o homem do campo é trabalhador, o homem do campo, a mulher do campo, é digna do seu trabalho, do seu sustento. Você não precisa de estar atrás de A ou de B ou de C, não. Brigando. Porque isso é uma briga. A gente vê aqui em Itavira que o RUIS, quando é as coisas para ser construído para o município de Itavira, é uma briga. É o lado AB que não quer deixar o lado C e essa história a gente já conhece. Então vamos acabar com isso. Eu espero que esse novo governo, Sebastião Dias, ele tenha outra mentalidade. O que for para construir Itavira, o que for para o bem da população, que o lado de pinca, o lado que se una em Afogados da Igazeira, existem os dois partidos. Mas quando eu venho de Afogados, então os dois grupos se unem. Vamos acabar com isso em Itavira, porque isso só destrói. De onde? Então era isso que eu tinha a dizer. Pessoal, prosseguindo... Bem, bem, às vezes a gente soa essa questão de dizer que foi mudada na terra de fulano, porque foi indicação de Guerreira Núclea. Quando fala-se isso, a gente percebe que é política. E realmente é política. É política, porque essa emenda desse deputado, ele pode até não ter o que dizer. Ele pode ir botar em Afogados, pode ir botar em Solidão. E através da interferência da política local, a emenda de Batabira. Então, o mague que é justo, que saiba aonde foi colocado. E quem fala o deputado que mudou, porque se alguma pessoa futuramente tiver a oportunidade de achar que aquele deputado que botou aquela emenda merece seu voto, é mais que é justo. Porque, de qualquer forma, ele se lembrou do município de Itavira e que, diretamente, essa pessoa foi beneficiada. Então, se o deputado tem direito a emendas, assim como o deputado Manuel Santos colocou a emenda para três postos que o Beto não relacionou, mas foram os primeiros postos que chegaram no município de Itavira e a indicação foi feita por um pessoal do sindicato e por mim, vereador do PT. Mas é justo que as pessoas saibam que foi o deputado Manuel Santos que mandou e que esses postos foram feitos. E que o vereador Aristóteles também fez a indicação, porque eu podia me perguntar na minha terra, eu podia me perguntar onde eu quisesse, porque a indicação era minha. E eu até quero fazer aqui o arrancamento desses três postos, que foram o do Buqueirão, o do Chinelo e o do Postano. Então, quando o deputado, e que eu não voto nele, inclusive, o deputado do prefeito, Antônio Moraes, quando hoje é exposto, eu vou começar com um pedido que fosse feito lá, nas proximidades, nas proximidades do pessoal do seu... Por quê? Porque são pessoas que têm aproximação a mim mesmo, o motivo é esse. Infelizmente, lá no Deuá, o geólogo achou que não dava. Então, tinha mais um pedido que tinham me feito, que tinha sido o pessoal do Malhada Velha, então, de contestar a série do Malhada Velha, graças a Deus, lá vai dar água suficiente, água boa, se Deus quiser. Então, eu vejo assim, que é político mesmo, infelizmente, a gente vive por um tempo que... não está em um momento político, mas tem que saber quem foi que fez realmente. Por quê? Um recado ao nosso prefeito. Nós precisamos, nós temos aqui um conselho, que isso aqui é muito democrático e homogêneo. Aqui, nós representamos toda a sociedade rural de Itabira, e parte da cidade. Então, isso aqui é, democraticamente, não existe mais democracia. E recursos, olha em muitos da federação, tanto federal, como estadual, como municipal, devem ser discutidos aqui. Então, é o puxão de orelha para nós, governantes, de trazer as discussões políticas e todas as nossas necessidades, inclusive reivindicações, para discutir aqui. O fórum mais democrático que existe é o nosso conselho. Eu acho que nós já passando por isso, temos, inclusive, exemplos, e nós não devemos retroagir. Então, que sirva dizendo todas as decisões que sejam tomadas por o conselho. E aqui, todos sabem que aqui é um conselho plural. E por isso, inclusive, nós já fomos elogiados, né, na coordenação com o Zé Patriota, onde ele disse que um dos conselhos mais democráticos, que sabe conviver com as diferenças, é o conselho de Itabira. Então, só isso puxou o de orelha, viu, meu companheiro. Antônio Moraes, né, foi o deputado estadual dos prefeitos. Ele fez uma emenda e foi liberado para Itabira dez postos. O prefeito chegou para os seus vereadores, porque eu acho que qualquer um fazia, eu não sei se fazia, mas foi feito. O prefeito contemplou cada vereador com um poço, para ele indicar para a comunidade que ele achasse de direito, certo? E dessa forma foi feito. Um foi passado para o companheiro Aristóteles, outro para Nelly, um para Dili e outro para Edmundo Barros. As comunidades foram indicadas e nós fomos acompanhar. Esses postos não queriam dizer também que fosse perfurado na comunidade, na propriedade do vereador. Dili, ele chegou, ligou para a gente, como o próprio Aristóteles, ele chegou e ligou para a gente e ligou as comunidades nisso, né, nessa comunidade. Mas se não der água, se não chegar lá, não for locado, você pode, sendo dentro da comunidade, colocar na comunidade de quem for. E for o que nós fizemos. Edmundo Barros, Edmundo Barros, eu vou começar por Edmundo Barros. Ele indicou a comunidade de logradores, ele disse, olha, eu tenho uma propriedade lá, vocês fazem a visita e vê se realmente está água. Se o geólogo não locar, vocês podem locar em logradores aonde quer que seja, contanto que seja comunitário. Porque antes de mais nada, vocês têm que entender que esses postos são comunitários, certo? Eu estou com um tempo de servidão aqui para apresentar a vocês. Esse posto é locado, o proprietário assina um tempo de servidão, ali é público, é do povo. Quando se perfura, a única coisa que vai ficar dentro da propriedade desse proprietário é só o posto. Mas a caixa, ela vem para a beira da estrada. E do lado da caixa é criado um bebedouro, feito um bebedouro, que vai se causando em mais de todo o mundo que está passando naquela região. Fomos na comunidade de logradores verificar essa propriedade. O geólogo realmente lá na propriedade do Edmundo, ele gostou, né? Pela bacia que oferecia, porque ele não é igual a essas pessoas que metem com raminho, com galho, né? E foi locado, ele foi lá local na propriedade do Edmundo Barros, e foi locado realmente na propriedade do Edmundo Barros. Mas, assim que foi locado, eu entrei em contato com o Edmundo, e a primeira coisa que ele fez foi ir na secretaria e assinar o tempo de doação. O posto não é de Edmundo Barros, e no tempo de doação está dizendo que ele pode vender o terreno dez vezes, aquele posto continua sendo o corpo do município. Que, inclusive, a caixa vai vir lá no setor de logradores, vem para o bairro, para que o povo vazio de logradores não vai ficar dentro da propriedade de Edmundo Barros. Esse foi o primeiro posto. Aqui no Mundo Novo, o companheiro Didi, né? Didi também falou que verificasse lá no Mundo Novo, aonde fosse locado esse posto, ele estava também de acordo. Contando que fosse locado em Mundo Novo. A mesma coisa que nós fizemos. Olhamos lá no terreno de Didi e Val, Val é o novo campeão, verificamos lá, o geólogo não gostou do local, certo? Fomos no próprio terreno de Didi, eu acompanhei, ele também não gostou do local, e esse posto foi locado, não foi no terreno do vereador Didi, foi locado na propriedade do Senhor Alírio. Fica vizinho à propriedade de Didi, certo? É o posto também que vai ser perfurado lá, e vai ser essa caixa lá para a vira da estrada também, é pública de todo mundo, certo? Alírio também, inclusive, já assinou o terreno de doação desse posto, certo? Nelly, ela indicou a Conceição, também foi dizendo que fosse perfurar, marcado lá do terreno de Itadeu. Do terreno de Itadeu. Nesse dia eu não pude acompanhar, eu estava em outra atividade, eu mandei o funcionário da agricultura, e ele foi acompanhar a locação desses postos. E também, agora esse posto foi colocado realmente numa propriedade de Itadeu, Sampaio, certo? Colocado, mas foi explicado para ele, ele também está sabendo como é que é a norma desse posto, é comunitário, certo? Esse posto, essa caixa que vai vir lá para a beira da estrada, nós não vamos permitir, em momento nenhum, e eles estão sabendo que no tempo está dizendo que a caixa e o bebedouro tem que estar na beira da estrada, não pode ficar preso, cercado, e foi explicado que nós também não iremos permitir que se faça irrigação desses postos, porque o nosso foco, o foco do governo, que todos nós queremos, e vocês, com o presidente da associação, é justamente, ao ministro, o povo está sentindo a dificuldade como o campo está passando no momento, certo? E foi colocado lá, na propriedade de Itadeu, só que essa caixa vai para a beira da estrada, certo? Falta o alto do vereador? Sim. O companheiro Aristóteles, ele indicou também que a gente disse aqui, no Cinto Saco, o Buqueirão, pegando aqui uma parte de Cachoeira Grande dessa região, foi feita a visita, né, foi feita a visita lá de Buqueirão, foi feita a visita lá no Cinto Saco, e o geólogo não gostou, não gostou do local, para se locar o curso, certo? Para se locar. Qual foi a ideia? Cheguei para Aristóteles e liguei, eu digo, Aristóteles, lá no Buqueirão você indicou, naquela região, o geólogo não vai marcar. Indique para outra comunidade, e ele indicou a comunidade de Magadão, Magadão Velha, porque eu presenciei, eu conheci, e lá também precisava, e era necessário o poço. Esse eu acompanhei, nós fomos lá, e fui locado na comunidade de Magadão Velha, poço, para aquela comunidade, que também é o proprietário, no mesmo dia também assinou o dedo em servidão, servidão, eu estou todo com esses documentos aqui, e para cada um deles, eu explicava a necessidade, explicava para eles que a gente não vai permitir, que não pode nenhuma ser feita de sangria, para aguar capim, como a gente tem muitas denúncias, certo? Em comunidades, por aqui no município, que estão fazendo plantio, aguardando capim, e esquecendo de botar lá na caixa para o povo. A gente vai tomar medidas, certo? Vai tomar medidas, a prefeitura vai dar a conversa, primeiro vai se conversar, dialogar, e explicar para essas pessoas que a situação não oferece, que a gente possa agir nessa natureza. Se ele não quiser, nós iremos portar todas as nossas línguas. Se ele é um rivalente, a gente vai procurar o Ministério Público, que nos chama que resolve o problema de valentão, porque o nosso povo não é trabalhar nada, e sim acabar, pelo menos, organizado nessa situação que nós estamos vivendo, porque eu mesmo, eu defendo até de se aguar capim, de se aguar o plantio, porque é muito bom e bonito, faz parte da minha área como secretaria de cultura, só que a situação que nós estamos vivendo, no momento, não oferece. Infelizmente, nós temos que salvar, prever a nossa pele, a vida humana, poder a gente começar a pedir a Deus também, começar também a fazer o nosso trabalho, para a gente acompanhar, e eu como secretário do município, em cima do meu município, fui acompanhar, mas se ele quisesse, nem eu, nem eu era para acompanhar, porque era indicação dele. Isso foi um dia de sábado, enquanto o município estava curtindo, eu estou com a sua brincadezinha, eu cheguei em casa 8 horas da noite, estava louco no curso, inclusive, passei na casa da companheira toda, na fase do morro. E os postos que ele indicou, Nova Espanha, e o posto que ele indicou, os postos que eles indicaram, que Paulo Duma, no vídeo mais de passar, indicar, foi lá na Conceição, também, também eu vou ser sincero, e vou mandar certo o que é de César, também ele não disse, em momento nenhum, Paulo disse, tem que ser locado na propriedade, dizendo, e Helena, não, não disse não. Eu andei lá nos terrentais, mas ele, e a gente verificou, e ele viu, porque a gente tem que ver uma coisa, o geólogo, que ele tem os aparelhos dele, os estudos dele, ele é cientista, ele não, ele não, se chegar no lugar que foi locado, por um pragmato, ele disse que ali, mas pode ter, pode ter até mil litros, mas ele não coloca, não. Se for terra, por plano, ele realmente não coloca. e uma das propriedades, quem custou, e o local que custou, realmente caiu na propriedade, de Zé de Helena, certo? Na propriedade de Zé de Helena, foi explicado, da mesma forma, para Zé de Helena, e Zé de Helena também, assinou, o pedido de doação, está todos aqui, para mostrar para vocês, tudo assinado, a caixa, o bebedor, não vai ficar dentro, na propriedade de Zé de Helena, não, vai ficar na beira da estrada, isso é para todo mundo, quem quiser pegar algo, quem estiver precisando, pegar algo. Outro poço, foi locado, esse eu não lembro, do novo cidadão, esse poço, foi locado, estava na Cinto Mata, foi locado, estava na casa dela, na Alçã, foi locado, no Cinto Mata, certo? Também o mesmo processo, comunitário, comunitário, um poço desse, um poço desse, a garista de TV, pediu para que, Paulo, você desce um poço desse, para fazer uma indicação, também, para uma comunidade, que também está precisando, e uma comunidade, que foi indicada, por Aristóteles, nós fomos lá, verificamos também, a situação, e foi locado, foi lá no Cinto, Cajá de Baixo, lá no final, muita casa, Cajá de Baixo, que passa por dificuldade, todas as comunidades, agora uma das que mais, que passa também, por dificuldade, é Cajá de Baixo, porque eu acompanho, uma comunidade muito grande, de um poço, está com pouca água mesmo, foi locado um poço, Cajá de Baixo, e o outro, ele ficou aqui, em Cacerrota, esse poço foi locado, aqui abaixo, na parede do Açúdo, ficou na propriedade, também ali, de Dona Silvestre, Dona Silvestre, Dona Silvestre, foi locado, e também, e também, no mesmo, os dedo ações. Então, às vezes, falta água, o posto, a gente vai lá, o menino que trabalha, vai lá, e fica se humilhando, rapaz, deixa soltar, eu não deixo, e eu deixo, se quiser, agora lá, a água, eu vou ver, como é que ele está, tem gente, e também diz, só que dizer, eu vou vender água, eu vou vender água, e quem pagar, é a Prefeitura, por isso, que é muito bom, você pensar nesse documento, que você vai fazer, qual vai ser localizado, esses postos, não é? E por que isso acontece? Porque não foi feita, essa documentação, foi? Se cada vereador, tiver assassinado, esse termo de responsabilidade, a gente não estava, só prende, que estamos, só prendendo isso. Mas, eu quero dizer, eu vou vender água, só que eu vou vender água, os postos, eu só queria dizer, eu escuto, desde que eu mesmo, eu não sei se eu tenho razão, mas, só que eu vi assim, a novomarca, dessa gestão, ela contradiz o que diz, conversando com o povo, eu percebo que as indicações, não tem nada a ver com o povo, quem decidiu foi, o prefeito, eu estou querendo colocar, eu sou a lei, eu não sei se sabe, a minha posição política, agora eu achei assim, que o conceito está aí, não sei se foi consultado, também, é porque, eu estou só, com a novomarca, não gostaria, só que eu vi, eu não vi isso, como as barragens, do veterano, parece que se é novo, o sindicato, e por que não, temos uma consulta também, com o conselho, e demais, a população em geral, uma correçãozinha só, obrigado a todos, nada contra, bem que esses postos funcionam, obrigado.